Leonardo Silva Revisorio Revisorio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu nome é André Domingues, e eu vim aqui trazer três questionamentos sérios, mas que são fundamentais para a gente entender um pouco mais sobre o poder das experiências multissensoriais nas nossas vidas. O primeiro questionamento é por que a minha mulher decidiu se casar comigo? Agora, o mais curioso, por que o sexo é tão bom? E, por último, por que comida em avião é tão ruim? Mas, antes de responder esses porquês, eu quero mostrar pra vocês o quão vulnerável nós somos diante das experiências nas nossas vidas, independente da gente ser homem, mulher, feio, bonito, gordo, magro, rico ou pobre, e tudo por causa dos nossos cinco sentidos. Eu li um estudo sobre os sentidos que dizia o seguinte, os sentidos são o link das emoções para a memória. Isso significa dizer que quanto mais sentidos são ativados em uma experiência para o ser humano, mais intensa e inesquecível essa experiência será. É simples. Mas isso tem um preço. O preço disso são decisões inconscientes que tomamos no nosso dia a dia. O nosso corpo e mente é influenciado sem a gente sequer saber que isso está acontecendo. Só pra vocês terem uma ideia, de 85% a 95% das decisões que tomamos são tomadas fora do nível consciente do cérebro. É quase como um iceberg. 90% está ali debaixo d'água e do navio a gente não consegue enxergar. Isso nos torna altamente vulneráveis enquanto seres humanos. E falando em vulnerabilidade, veja essa imagem. Times Square, Nova York. Veja a quantidade de informações visuais às quais as marcas nos submetem. Independente da gente estar em Nova York, quando a gente sai das nossas casas, é praticamente assim. Dentro das nossas casas, também é assim. E até aqui, sentado na privada, na palma das nossas mãos, as empresas nos bombardeiam de todos os lados, a todo momento. Praticamente 85% desse bombardeio são investimentos em marketing que as empresas fazem pra nos persuadir de que produto e serviço deles é melhor, são focados na visão. Tá, mas e os outros sentidos? E aí eu te pergunto. Quando a gente deita a cabeça num travesseiro, quanto de toda aquela informação, principalmente visual, que a gente recebeu durante o dia inteiro, a gente de fato retém? Quanto daquilo a gente se lembra ao dormir? Praticamente nada. E aí surgiu um grande desafio. Como impactar pessoas usando os sentidos? E isso vale não só para nós como empresas, mas para nós como pessoas. E aí eu falei tudo isso pra começar a responder os três porquês lá do início. Por que a minha mulher decidiu se casar comigo? Eu vou contar uma história interessante sobre a gente. Era o fim de semana do meu aniversário. A gente tinha recém completado sete anos de namoro. Não éramos casados ainda. E eu iria levar ela pra um lugar incrível. Um resort à beira-mar de Porto de Galinhas. Uma das praias mais bonitas do Brasil, lá no litoral do Pernambuco. O dia ensolarado, um marzão lindo, o nosso quarto ficava de frente pro mar. E aí a gente foi pro quarto pra se organizar, pra aproveitar o dia. E aí eu segurei ela e dei um beijo bem gostoso nela. Mas calma, foi só um beijo. Por enquanto foi só um beijo. Só pra dar o pontapé inicial no fim de semana. E aí, como de praxe, em muitas viagens que a gente faz, eu levei meu violão. E aí eu tinha terminado de me organizar, tava esperando por ela, pra variar. E aí eu fiquei sentado ali, olhando a paisagem, olhando aquele mar bonito, tocando violão. Nem lembro qual era a música que eu tava tocando. E aí, até que ela terminou de se organizar, e eu pedi pra ela pegar aquelas palhetinhas. Sabe aquelas palhetinhas de tocar violão? Que tinha numa caixinha de palhetas, dentro do bag do violão. Aí quando ela chegou lá, ela viu que a caixinha de palhetas, na verdade, não era uma caixinha de palhetas. Era a caixinha das alianças. E aí ela ficou assim, surpresa, sem saber como reagir, achando tudo muito estranho. Eu posso garantir que ela não tava esperando por nada daquilo. E aí, nesse momento, eu comecei a tocar a introdução de uma música diferente. Uma música que ela não conhecia. E aí, ela percebeu que, ao lado da caixinha das alianças, tinha uma carta. E ela segurou a carta e sentiu um cheiro gostoso. Era o cheiro do meu perfume no papel. E, no papel, não tinha nenhuma declaração de amor ou coisa parecida. Tinha a letra de uma música. Só que era a letra de uma música composta por mim pra pedir ela em casamento, ali naquele momento. E aí, eu comecei a cantar, ela começou a chorar. E eu, que sou chorão também, eu mal conseguia cantar de tanto chorar. A gente conseguia também ouvir o som das ondas do mar. Era tudo muito reconfortante. Era o meu aniversário. Mas quem ganhou o presente foi ela. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas o que eu dei pra ela não foi um presente e algo material. Foi uma experiência multissensorial completa. E, consequentemente, inesquecível. Eu tive que apelar pros cinco sentidos. Eu que não ia levar um não, e ainda mais no meu aniversário. Se lembra aquelas decisões inconscientes que tomamos ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida? Minha mulher que eu diga. Agora já era, agora já era, já era, já era. Mas vamos analisar essa experiência que eu propostei pra ela sob um ponto de vista sensorial. Visão. O lugar era incontestavelmente lindo. Eu não posso falar o mesmo do compositor. Mas tudo bem, dá pro gasto. Dá pro gasto. O paladar. O beijo que deu início a toda aquela experiência. Olfato. O cheiro do perfume na carta. E a gente conseguia também sentir o cheiro da brisa do mar. A audição. A música autoral, cantada, voz e violão acústico. E também o som das ondas do mar. E, por último, o tato. A textura do papel nas mãos. E, claro, o anel no dedo. Porque, graças a Deus, ela aceitou. Agora, imagina se a gente analisar todas as experiências da nossa vida sob o ponto de vista sensorial. Eu vou representar através de um gráfico. Imagine um pentágono. Cada uma das pontas é um dos cinco sentidos. E a intensidade de cada sentido é medida de 0 a 10. De dentro pra fora. Pra cada uma das pontas. E aí, no final, vai formar uma área. Quanto maior a área, mais intensa e multissensorial é aquela experiência. Praticamente, todo mundo curte tomar um cafezinho. Como é a experiência de tomar um café sob o ponto de vista sensorial? Visualmente, é lindo. O líquido, a xícara, dependendo da xícara, até o vapor do café quentinho, quando a gente vê, traz uma sensação gostosa. Auditivamente, eu percebi que algumas pessoas fazem aquele barulhinho de sugar o café quente. E isso, pra muita gente, inconscientemente, faz parte da experiência. O tato é pelo ato de segurarmos a xícara de café, o vapor do café entrando pelas narinas e o café quentinho tocando nos lábios. O olfato e o paladar nem se fala. É uma experiência praticamente intensa. Então, o gráfico fica assim. Visão, audição um pouco menos, tato, paladar e olfato, completando a multissensorialidade da experiência. Mas e aí, como é a experiência de ir ao cinema? O visual e o sonoro são incríveis. Coisa que dificilmente, assistindo um filme do sofá da nossa casa, a gente vai ter uma experiência daquela. O tato é pelo conforto dos assentos e a temperatura do ambiente, seja um ar condicionado ou aquecedor. E o olfato e o paladar é pelo cheirinho da pipoca que a gente sempre sente no início do filme. E o sabor da pipoca, que por si só, já é uma experiência multissensorial. Então, o gráfico fica assim. Visão, audição intensos e os outros três sentidos completando a multissensorialidade da experiência. É interessante, né? Mas é possível masterizar as experiências? Imagina tomar aquele cafezinho que a gente falou, segurando uma xícara mais elegante, acredite, mais pesada e ouvindo a música certa pro momento. E se você for pra um cinema premium, onde tem aquelas poltronas gigantes e reclináveis e super confortáveis? Vocês, por exemplo, vocês estão vivenciando a experiência de um TEDx ao vivo. Vocês receberam aí, cada um de vocês receberam um saquinho, um saquinho verde, que vocês não podem abrir, é um saquinho fechado, dizendo pra vocês abrirem apenas quando solicitado. Um monte de vocês, quando viram que não podem abrir, ficaram tentando sentir com as mãos o tato. O que será que tem ali dentro? Alguns curiosos demais, talvez não resistiram e já abriram logo e já viram o que tem ali dentro. Mas, para os que resistiram, eu peço que vocês abram agora, por favor. Olha que som lindo, né? E eu vou pedir, para os que podem, é claro, degustem o que tem aí dentro. A gente vai masterizar a experiência do TEDx em três sentidos de uma vez só. O tato, porque vocês sentiram com as mãos o que será que tem ali dentro. Abriram o saquinho, depois vem o paladar, porque vocês vão degustar aquilo. E, à medida que vocês forem mastigando, a gente vai sentir uma explosão de cheiro no ambiente. Mas, enquanto isso, eu vou continuar aqui, tá? Será que existe uma experiência perfeita? Uma pontuação máxima para todos os sentidos? Uma área 100% do pentágono? Existe uma experiência, eu fiquei analisando e vi que existe uma experiência quase que intensamente multissensorial. E essa experiência é o sexo bem feito. Isso nos leva ao nosso segundo porquê. Sem dúvida nenhuma, é uma experiência que masteriza todos os sentidos ao máximo. Eu não vou entrar no detalhe de como cada sentido é ativado durante o sexo. Se bem que eu até gostaria, né? Mas a gente tá num TEDx. Eu vou deixar esse trabalho para a imaginação de cada um de vocês, por favor. Há quem diga que o sexo é bom até quando é mais ou menos. Desde que não seja uma experiência, obviamente, traumática, né? Os sentidos são tão poderosos para a nossa vida que eles trazem uma influência gigantesca para o nosso corpo. Influenciando duas coisas fundamentais e de maneira totalmente inconsciente. O nosso comportamento nos ambientes e a nossa percepção sobre as coisas. A percepção criada pela nossa mente vale muito mais do que a realidade. E alguns dos sentidos têm a capacidade de influenciar outros sentidos. E a combinação desses estímulos sensoriais é que vai influenciar a nossa percepção sobre as coisas. E isso nos leva ao nosso último porquê. Porque comida em avião é tão ruim. É meio sem graça. Não é que seja ruim. É meio sem graça. A gente não dá uma agafada no avião e acha aquela comida saborosa. Isso é por conta de três simples razões. E acredite, nenhuma delas é culpa das companhias aéreas. A primeira razão é a umidade relativa ao ar dentro do avião. Ela é menor que 20%. Isso já é mais seco que muitos desertos no mundo. Para vocês terem uma ideia, entre 40% e 70% é a umidade ideal para o nosso corpo, para o nosso tato. A segunda razão é a pressão do ar. Dentro do avião, a cabine é pressurizada. Então, lá dentro, a pressão do ar é muito mais baixa do que em terra firme. É como se a gente estivesse no topo de uma montanha a quase 3 mil metros de altitude. E a terceira razão, e uma das mais importantes, é o ruído emitido pelas turbinas do avião. Que é um ruído constante, linear e de baixíssima frequência. Isso faz com que, muitas vezes, aquele ruído se disfarce no ambiente e a gente mal percebe que está ouvindo. Mas ela vai distorcer a nossa capacidade de sentir o sabor doce e salgado em alimentos e bebidas. Através de um nervo que liga o canal auditivo à língua. Então, a culpa não é das companhias aéreas. A culpa é sua. A culpa é nossa. São os nossos sentidos que distorcem a nossa capacidade de sentir o sabor pleno em comidas e bebidas. O nosso tato e a audição afetando negativamente o nosso paladar e a percepção sobre as coisas. E aí, pegando esse gancho do ruído de baixa frequência que distorce o nosso paladar, e se por acaso estivermos tomando aquele cafezinho que eu falei antes, ouvindo uma música com emissão predominante de frequências mais altas. As frequências nas músicas são determinadas pelos instrumentos musicais e o timbre das vozes. Seja masculino, feminino, mais grave ou mais agudo. Então, a depender da música que você esteja escutando, até o cafezinho pode soar mais saboroso para você. A música escolhida, bem escolhida, a combinação dos níveis de frequência e os níveis de BPM, que são as batidas por minuto das músicas, além de outras variáveis bem estudadas, como gêneros musicais, é poderosíssima. Elas têm a capacidade de nos manter mais tempo dentro de lojas e restaurantes, por exemplo, fazer a gente inconscientemente caminhar mais devagar pelos corredores de um shopping, ou, quem sabe, comprar uma bebida, uma garrafa de vinho, mais cara do que a gente pretendia inicialmente. Imagine a música certa ter a propriedade de reduzir nossos níveis de tensão, ansiedade, batimentos cardíacos, equilibrar a pressão arterial e, por consequência, reduzir o nosso tempo de permanência, a percepção do tempo de permanência, em clínicas, médicas e hospitais, por exemplo, que são ambientes que a gente vai não porque a gente quer, mas porque a gente precisa. Agora imagine masterizar todas as experiências do ser humano harmonizando os estímulos sensoriais, indo no detalhe como cada sentido pode ser masterizado para trazer uma experiência muito mais intensa e inesquecível para o ser humano. Eu espero que isso é o que tem acontecido aqui nesse TEDx. A gente conseguiu explorar um pouco mais do nosso tato, do olfato e do paladar, como a gente viu antes. E agora a gente está trabalhando um pouco mais da nossa audição, através de uma camada com música ambiente nesse TEDx. Mais especificamente, uma música composta e gravada por mim na Escócia, quando eu morei lá. Então, quando você for pedir sua mulher em casamento, quem sabe presente alguém especial, ou receber os seus amigos na sua casa para tomar uma cervejinha, ou seus clientes no estabelecimento. Independente do segmento, pense em como multissensorializar essas experiências para a gente conseguir impactar mais, muito mais pessoas. Meu nome é André Domingues, eu sou apaixonado por música e pelas experiências que tornam a nossa vida cada vez mais intensa e multissensorial. E fundador da primeira empresa do Brasil a usar ciência aplicada à música ambiente. Muito obrigado. Obrigado.